Nossa menina Foi agora? Foi Já tem quase uma hora O que é que deu no céu? Eu vou esquerar os homens Eu vou esquerar Um pouquinho de cachaça não mata ninguém não? Um pouquinho de cachaça não mata ninguém não? Não meu filho, não mata nunca Você acredita que é a primeira vez que eu mato? Ah é? Tem 43 anos, seu carreteiro Carreteiro? Carreteiro de tribião O seu carreteiro de tribião Quem deu sorte eu saia aqui nisso Ele estava na frente do carro Quando eu bati o carro eu saia Eu sei que está dirigindo Não, não tinha ninguém O carro estava parado aqui, sozinho O carro estava parado aqui Tá bom Você estava saindo da garagem? Não, o carro estava parado Já tinha lavado Já tinha lavado aí, tem uma ponta de ferro A gente não sabia para que servir a ponta de ferro Aí ele falou assim Eu vou adivinhar de onde é essa ponta de ferro Ele foi lá e parafusou a ponta de ferro no reboco Aí ele estava parafusando Esse carro estava em alta habilidade Sai daí, eles parafusaram e saem vazados Malta a velocidade mesmo Você vai aí até para a festa, né? Não, não Se fosse um décimo Só olha, Inês, você que é uma pessoa Deixa eu passar aqui, né? Você que é uma pessoa que tem noção Vai ver onde é que meu velocímetro acabou, né? Eles vão ver, né? Meu velocímetro acabou Dependente que está com velocidade Vai ver, vai Vai, meu filho Será que dá a velocidade daquilo ali mesmo? Será que dá a velocidade daquilo ali mesmo? Será que a velocidade daquilo ali mesmo? Dá a velocidade aí Tem que dar a velocidade Você vai bater nele, vai falar lá? É, eu bati nele aqui, ó O filho é que eu estava, ó Pois é, se eu tivesse estacionado aí Você bateu do meu jeito E a pessoa, então, que estava a velocidade? Não, não Não, aí não Ela freou, foi lá, lá Começou e não conseguiu parar Nossa Isso aí você veio Mais de quê? Mais de 15 metros Um carro com uma velocidade de 50, 60 Nunca raspa um tanto assim Ele é caminhão dele a mais do que ele Ele rastou por quê? Por mais de 20 metros Que tem creche, que tem escola, é 30 por hora Pelo arrastão dele de mais de 20 metros Mas eu estou destranhando ele, não é de correr não Você quer que tenha um nerdão? E ele vem alto Você sabe não Eu acho que você sabe Eu acho que você sabe, Onísse Esse aqui anda até com raiva comigo Ela já cansou de andar comigo Minha velocidade é tão forte Dá até azia Mas só que você deu azar Que tem mais de 20 testemunhas Já saiu aqui, porque você estava em alta velocidade Que vinha ele falando, Onísse Meu filho, quem bate em pouca velocidade Não rasta um carro desse tanto aí, não Rasta mesmo? E o carro dele ainda bateu o peito Veio tanta velocidade Ele bateu o peito e as pedras lá embaixo Quando a suada do carro dele bateu lá É Não, desde a abolição de ocorrência aí Segura vai dar, toma conta, né? Segura, segura toma conta Pode filmar, vai montar, meu filho aqui não tem medo não Isso aí Onde você estava indo? Eu estava indo para casa Ah Eu ia passar na loura ali Encher o saco dela Olha se a loura estava ali Ia descer lá na praça e ir embora É Deixa eu ir lá, que eu estou indo ou não deve? Vai lá Vai lá Pode guardar um peixe lá para mim Senão eu vou matar ele Eu não estou esperando O danado bom levou tudo para lá Quem levou? O bom Tchau Tchau